Sei que falam de mim Sei que sombam de mim Adeus Como eu sou infeliz Vivo à margem da vida Sem amar ou guarida Adeus Como eu sou infeliz Já tive amores Tive carinho Já tive sonhos Cus dissabores levaram minha alma Por caminhos estranhos Hoje sou folha morta Que a corrente transporta Adeus Como eu sou infeliz Nunca Nunca Caia sobre mim Nem se Deus mandar Nem mesmo assim As pazes contigo As pazes contigo Eu farei Nunca Quando a gente Quando a gente perde O meu amor O que eu adorei Vem nos atras Saudade Não esqueça também De dizer Que é você Que é você Quem me faz Adormecer Pra que eu Viva em paz Não esqueça também Não esqueça também Viva em paz Viva em paz